oi gente aí beleza tudo bem é a nossa de novo aí quanto tempo em quanto tempo mais uma gameplay para o canal LW Games, trazendo para vocês Aerotruck Simulator versão 1.34 oficial, é isso aí, gente, trazendo aqui mapa estradas do Brasil para vocês aí, olha aí, está com ele tela aberta, mapa pequeno, mas de grande proporção, é rapaz, um mapa muito bacana aí, porque, gente, ele não precisa de DLC, de mapas, ele não precisa de nenhuma DLC, super leve para quem tem computador mais fraco e dá para brincar muito, dá para se divertir muito, né, gente, já rodei ele quase todo, né, gente, já descobriu essas cidades quase todas aqui, mas tá bom, vamos lá, então, apresentando para vocês o Estradas do Brasil, é um mapinha bem pequenininho aí, né, baseado aí um pouquinho no pedaço de Salvador, tem Jequiek também, então, tem algumas cidades bacanas, bacana aí, ok, desculpa a tosse aí para a galera, então vamos lá, E aí, eu estou, nem sei onde que eu estou aqui, rapaz, nem sei onde é que eu estou aqui, nem eu sei onde é que eu estou no mapa, eu até perdi, eu estou em trocamento, ah, em trocamento, eu estou em trocamento, né, já está noite, ó, para vocês verem aí, que bacana, já está noite, 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 com essa Scania 112H aí, ó, que linda minha Scania, hein, ah, ah, bonitona, hein, gente, eu vou deixar aí, ó, os créditos, né, o link para vocês fazerem download dessa Scania aí, beleza? E com o meu pack também de reboque aí já, com a skin do canal LW Games aí, ok? Então, vamos, nós estamos aqui em trocamento, ainda não escolhi ainda, é, ainda não escolhi qual vai ser a minha carga, vou escolher junto com vocês aqui agora, beleza, gente? Vou fazer um vídeo rapidinho, vou pegar uma carga com uma cidade mais próxima, uma cidade mais próxima para não ficar muito longo, tá, gente? Lembrando que aí, já funcionando na, é a última versão do mapa funcionando na versão 1.34, beleza? Então, vamos ligar o nosso brinquedo, vamos. E aí, bichonas, olha que lindo, botão, 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 E o lado de cá, também ninguém, vamos lá para o lado de cá de novo, isso, vambora, tentar simular o máximo real aí, né, para a gente não fugir muito aí. Não fugir muito da realidade, deixar o mais simulado possível. Vamos lá, vamos ver o que a gente tem aí, como eu estou com um pack de reboque, eu vou no mercado de carga, né, gente, eu estou com um reboque meu aí, então vou pegar aqui a primeira página, que eu quero, a segunda página no caso, eu quero uma viagem mais curta, para a gente não ficar muito longa aí, quantos quilômetros? 44, esse aqui está bom, né, vamos pegar essa aqui de iogurte, 17 toneladas de iogurte, deixa eu ver na outra página o que nós temos aqui, também iogurte, não, vou deixar na primeira mesmo, vamos pegar essa aqui, beleza? Então nós vamos levar aí, 66 km, de trocamento até milagres, tá, gente, o nosso destino aí com a nossa carga, 17 toneladas de iogurte, vamos lá? Então vamos aí, onde é que está a nossa carga? Está lá na frente, vamos lá então, vamos lá buscar. Está lá na frente, vamos lá, vamos lá. Então vamos lá, vamos lá. Talvez a gente não passa vergonha com vocês né gente? Tem qualquer coisa que eu não dirijo carretona assim, going in bobagem mais ônibus e caminhão trocado... Vamos desligar o caminhão. Se inscrever no nosso canal. Beleza? Clicar no sininho para receber as notificações. E dar aquele joinha para ajudar o canal. Tranquilo, gente? Vamos lá. Já carregado? Vamos embora, né? Vamos lá. Vamos lá. Vamos entregar essa carga nossa aí. Sair da cidade em trocamento até milagres. Gente, mapa estradas do Brasil. Mapa super leve. Não precisa de DLCs, tá gente? Não precisa. Lembrando para vocês aí que o caminhão. Este caminhão, essa Scania. O pack de Rebox. Vai estar destacado aí embaixo dos modos destaques. Juntamente com o mapa. E abaixo aí tem um link. Que vai caminhar vocês. Para a lista de links de downloads. Onde vocês vão fazer aí. O download aí. Gratuitamente, gente. Desses mods aí. Beleza? Tranquilo? Olha lá, não vem ninguém lá de cá. Vamos embora então. Opa! Tá vendo que tem que ficar de olho? Até agora não vem ninguém, né? Opa! 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 Aqui é brincadeira, né? Só duas blusilhas aí no caminhão. Gente, o caminhão super leve. Também, tá? O mapa mais leve ainda pra quem tem PC fraco. Então, ele roda muito bem Gente, o meu tá dando as travadinhas Por causa do programa de gravação que eu tô usando Ele caiu um pouquinho o FPS Aí Mas, vocês podem jogar Tranquilo aí com vocês que Vai ficar fino Fino, fino Fino, Fino, Fino Fino, Fino Fino, Fino Fino, Fino Fino, Fino 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.